Música Olá, vai começar agora mesmo mais um alto e baixo. Ai, vai, vai. Ah, pois vai. E hoje começamos com uma alucinante viagem onde? Até... Também não é preciso tanto. Até aos Açores. Isto é uma viagem alucinante. Uuuuh. Olá. Cozidinho das furnas, já assistindo o cheiro a enxofra. É, cozidinho das furnas, é o doutor cozidinho. É, olha, mas antes, como appetizer, não é? Uma musiquinha de uma boys band açoriana. Espera lá, espera lá. Tu disseste appetizer? Isso, disse, e disse também boys band. Sim. Uma boys band açoriana. Eu ouvi essa parte, mas como é que eles se chamam? Boys band açoriana. Não, isso já percebi. Como é que eles se chamam? Boys band açoriana é o nome deles. Ah. Eles tinham pensado em chamar-se Backstreet Boys, mas já existia. E se calhar com o sotaque açoriano ficava esquisito, não é? Ficava, ficava, ficava. Mas tem-te alguma coisa deles para vermos ou ouvirmos? Tem, pois, para ouvirmos e vermos as duas coisas, vermos e ouvirmos. Muito espetacular, muito espetacular. Então, então, já não dói não. Sim? Bom, uma nota inicial para dar-lhes parabéns à banda por terem incluído um gordinho. E eu acho que devia haver uma cota mínima de gordinhos nas bandas. Não concordo nem com isso. Menos parabéns no que toca ao cenário. Com tanta lagoa bonita nos Açores, tinham de filmar naquele pátio, numas traseiras. Mas esta é privada, é uma lagoa privada. É Backstreet, lá está. Backstreet. Pera, o caberamento devia ser assim como tu. Como eu? O que é que isso quer dizer? Como eu? Como tu. Não! É que ao filmar, se reparar, corta as cabeças todas. As cabeças estão todas as costadinhas. Ah, se calhar é melhor assim. Pois, se calhar é melhor em ver. Já não dói não, já, e já não dói não, já, e já não dói não, e já não dói não. Já não dói não? A mim que estava a começar a dizer. Não parece nada, porque eles não param-nos mesmo. Mas atenção, atenção, que agora vem a parte mais bonita da letra. Toma atenção. Ah, e uma parte bonita. Sim, sim. Uma parte bonita. O que é que será que rima com já não dói não? Acabou-se o pão. E se preocupa o gordinho, e se preocupa o gordinho. 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 Não há pão, não há pão, não há pão, não há pão. Como fiemos com o quê? Lá, 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 fica sempre bem. Sobretudo quando se tem assim, vós, afinadinhas como essas, não é? Sim, sim, e como a tua, de certa maneira. Ah, afetado um mestre. Mas olha, a minha dúvida é, a minha dúvida é, porquê é que, pensa nisto, pensa bem nisto. Porquê que o gordinho está ali à parte? Sabe o que é gordilungo? É que é? É uma mistura de gordinho com bullying. Gordilungo. Não. Acho que não. E já não dói não, e já não dói não. Por momentos eu sei que ele estava a jogar snake. Não, para já o reparo, que ele marcou para aí 40 números, porque os dedos gordos, não é? Está a ligar para o Brasil. Mas não, mas não, já sei, já sei, ele vai encomendar uma pizza. Ah, à pouco. O que é isto de cantar dá uma fome desgraçada? Eu sei que eu já cantei num couro. Já cantares num couro? Uff, cantei, cantei, quer dizer, tentá-lo, tentá-lo. Que estupidez, o gordinho é muito profissional, fica sabendo, estamos aqui a difamá-lo, mas o mais certo é ele estar a ligar para um produtor que lhes produza, enfim, um CD. Ou uma cassete, ou uma cassete. Ou uma cassete, pronto. Já não dói, não, foi aí que eu pensei, em trás da minha vida, em ti eu te sei. Tu és a minha vida, o que me apaixonei, raparinha eu te amo e sempre te amarei. Pá, gosto da dinâmica dos dois grupos, gosto, há aqui dinâmica, há vida. Não sinto muito, sinto só que estão a descer escadas. É que se rapaz, o da frente canta, os estrares estão assim, não é? Eu já sei fazer, eu já sei fazer, mas olha, isto tem uma parte mais complexa da coreografia. Eu ensino-te, eu acho que tu és capaz. O truque é levantar os braços assim, quando ouvires a ti e a mais ninguém. Não, não, não era já. Ah, desculpa, estava já a ensaiar. Tu és a minha vida, tu és o meu sentimental, eu quero te a ti, a ti e a mais ninguém. Hã? Não é espetacular? Só mais uma vez, só mais uma vez. Vem ser feliz, vem ser fixe comigo, eu amo-te e a ti, a ti e a mais ninguém. Hã? Qualquer uma apanha isto? Eu amo-te e a ti e a mais ninguém. E é bom porque ao mesmo tempo, se vier a polícia, eles já acham... Sim, sim, mãos ao ar. A polícia dá para os artistas a ouvir-se, mas isto fica no ouvido. Fica, fica. Isto fica aqui no... Fica ali a martelar, mas há outra parte da coreografia, ainda melhor do que esta, que tu vais adorar. Esta, vai-te tocar, né? Ah, vai-te tocar, né? Ah, vai-te tocar. Ah, vai-te tocar. Rebaix-me o coração, rebaix-te a minha vida, o doce do teu corpo, já não vos resistir, agarra a minha mão. Vamos voar, vamos voar para a luz, para a mar. Ah, vamos voar. A minha mão vai voar, vai voar. Vai essa liopoldina, espetacular. Isto pode muito bem vir a ser nova macarena. Pode, é um pouco menos variado, menos variado, mas também mais fácil de fazer. É, mas o faço. Todos em casa, vá. Olha, cortaram a cabeça àquilo, coitadinho. Não, isto é bom, o ponto forte dele são as pernas e cada um deve destacar o que tem melhor. Ah, lia-me, está bem. E agora, agora vamos ver um plano que explica tudo isto que se passa no vídeo, tudo isto. Mas explica como assim, vão aparecer legendas? Eu, por caso, não estou a perceber bem. Não, vai aparecer outra coisa. Outra coisa. E já não dói não, e já não dói não, e já não dói não, e já não dói não. Vês, vês? A quantidade de garrafas de cerveja que eles esvaziaram antes de gravar o vídeo. Isso explica muita coisa. Agora tudo faz sentido, mesmo aquela parte das asinhas e tudo. Porque há gente que depois de 15 imperiais, começa a achar que pode voar. Sim, voar. Quando falamos em boys' bands em Portugal, é inevitável falar dos... Sétimo céu. Não. Milénio. Não. De arrasar. Não. A boys' band mais marcante de Portugal e a quiçá do mundo foi... Fã, 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 fã... Não conhecesses? Os Excessos. Eu achei que era os Fã, 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 Fã. Ai, que saudade. O que tu foste falar agora? Não, isso é namorar. Ai, que saudades que eu tenho. Não, não. Isso é outra. Isso é outra. Mas as saudades que eu tenho dos Excessos. É sério, é sério. Porque é que eles... Eles que oiçam ao meu apelo, porque é que eles não se juntam outra vez, pelo amor de Deus? Olha, olha, olha. O Milão também queria que isso acontecesse. Queria? Ai, por favor. Milão, vá lá, vá lá. Milão, vá lá. Isto é uma situação quase impossível. Nunca nada é impossível. Mas eu acredito plenamente que se os Excessos, os antigos Excessos, se voltassem a juntar, que iam partir a louça toda novamente. Eu tenho quase a certeza disso. A louça, não sei. Mas alguns vivos partiriam certamente aqui. Certamente, pum, pum. Mas olha, queres que eu te explique porque é que eles não voltam? Quero. Já para aqui estar. Olha que sirvas para alguma coisa. Por causa do Duck. Lembras-te do Duck? Lembro-me do Duck. Era um dos meus preferidos. Era um dos meus cinco favoritos. Tá. Era um dos meus cinco favoritos. Vamos mostrar quem era o Duck. Para quem não se nome lá em casa... Não se lembra quem era o Duck. Há pessoas que não se lembram de quem era o Duck. Vamos ver quem é o Duck. Tá. Duck tinha também formação musical. Já tinha cantado fado, dançado num rancho folclórico e aos fins de semana tocava em bailaricos e bares. Como se pode ver... Em bailaricos! Em bailaricos e rancho folclórico. Um artista com um currículo invejável. E ao mesmo tempo um peito depilado. Bom, perguntavas tu, Joana, porquê é que os excessos não voltavam, não era? Porquê é que os excessos não voltam? Sim. Acho que é uma aspiração lógica. Há imensa gente a fazer esta pergunta. É. Agora, acho complicado que voltem porque neste momento o Duck está assim. Lembro-me falar com os meus pais em casa, com os meus irmãos... Dizer-lhes o quê? Olha, vou gravar um disco. E eles ficarem, tipo, super contentes, olharem para mim. Mas como é que vai ser? Não me perguntem porque eu já estou... O que é isto? É o Duck mesmo? É o Duck? Eu acho que se eu parecesse lá eu para fazer Duck, eles neste momento nem sequer estanhavam. Não, eu acho que em termos de peso está mais ou menos igual. Mas tu tens mais cabelo. Pois, tenho um bocadinho mais cabelo. O Duck dizia ali que não sabia como é que ia gravar um CD. Sim. Nós ainda hoje estamos a tentar perceber como é que tudo aconteceu. Isso é que é uma verdade. Ainda estamos um bocadinho traumatizados. Nós e o Melão. Sabes que ele não percebia nada daquilo. Não, eu não percebia nada daquilo. Nada, nada. Não posso. Nada. A minha vida era dançar, fazer colares e surfar. Não fazia manão. Eu sabia lá o cara um vibrato, um treinato. Uma segunda voz. Sabes? Tipo uma harmonia. Tipo, ah vamos cantar eu nisso. Eu, já, está bem. Ah vamos cantar eu nisso. Eu, já, já, fixe. E a Arurinha? Já, 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 já. Men, se bem. Ele responde assim? Ele responde assim a tudo? Sim, já, já. Vamos ter que cooperar, não é? Vamos retirar o apêndice. Já, já, tudo bem. Já, já, tudo bem. Já, tudo bem. Não há problema. Não há problema. A minha questão é, com tão poucas habilitações, como é que escolheram um melão para integrar uma banda tão importante como o Excesso? Escolheram-lhe porque ele tinha outras coisas, não é, que eram muito importantes como o Excesso? Outras. Eu vou, faço o casting e tipo, pá, como é que é possível um gajo como eu, eu não sei que não canto nada, eu não sei cantar, vou ficar nisto. Ah não, mas tu tens outras coisas que são muito importantes. Ele tem outras coisas que são muito importantes. É que assim de repente não estou a ver o que possa ser. Eu explico-te. Para já eu peço o bruma, não é? Porque diz, epá, 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 epá. Fica aí, pronto. Mas pronto. O que é que o melão tem que é muito importante? Não sei, não estou mesmo a... Eu digo que ele fica muito bem com tops de mulher. Topos de mulher? Topos de mulher. Sim, repara como fica ligado. Olha só, olha só. Realmente. Não, eu tenho agora que me dar a mão à palmatória. Ele fica muito... Que beleza. Quem me der a mim, um dia ficar tão bem assim num top de mulher. Quem me der a ti um dia ser metade da mulher que o melão é? Quem me der a ti? Mas eu não sei se isto era o suficiente também assim para o contratar, não é? Eu acho que aquilo que viram no melão foi grande potencial para quê? Para danças canifobéticas. Oi? Repara, é preciso é abanar muito o cabelo. Sabes que isto podia nunca ter acontecido. É que o melão nem sequer queria ir. Só por má-indicação? Não. Ele não queria ir ao casting. O casting quando foi escolhido. Por fim. E alterar a história. Que eu nem sequer queria ir fazer a audição. Nem queria nada daquilo. Mas foste? Fui. Na altura foi o António Longo. Exatamente. Que me levou ao estúdio do Nuno. E eu nem queria ir, nem nada. E ele teve que me subornar. Teve que fazer com que eu andasse com um grande da BM durante uma semana para eu ir fazer... Mas houve um suborno. Houve um suborno. Nuno, vá descendo. É que este melão tem um preço muito alto. Eu se der um grande da BM para as mãos também faço tudo. É. É, chega ao pé de mim e dizem. Daniel vai ser bailarina exótica em Bangkok. E eu tudo bem. Desde que possa dar uma semana com um BM, seria assim, que é pá, para mim tranquilo. Até pode ir daqui para Bangkok, no BM. Sim, no BM. Mas a semana não chega. Com aqueles tops de cor, assim, muito confortáveis. Mas a semana não chega. Contigo tudo é possível. Ah. Mas sabes que o melão mexia muito com os sentidos das pessoas. Olha, com o meu sentido já estava a mexer. Então. Porque isto não faz sentido nenhum. Não, pois. Nós mexíamos com o sentido das pessoas. Nós apelávamos aos sentidos. Nós apareciamos e isso causava sensações. Vocês apareciam e causavam sensações. Uau, 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 uau. Depois causavam. A mim era sempre a sensação de enjoo. Sempre que eu via o chefe, nem fechava logo ali um redinho busque. Ah, está bem. Putinhas é a inveja deles, dor de portuguelos, está-se mesmo a ver. Sobretudo o Gonzo, que era o mais estiloso de todos. Sim, sim, sim. E não é tu dizias que uma estrela de Boyz Ben tem o nome de um dos marretas. Também é verdade. Ah, não. Também há aquele outro, o Cocas. De que grupo? De que grupo? É dos de Arrasar. Ah, esquece, esquece, esquece. Esqueçam-me, desculpem. Estava a confundir com o Capinha. É que também não tem um nome que parece de fantoche. É, é isso. Capinha. A grande questão é, porquê que o Gonzo vestia-se ao leão? Vê lá se não é igual. Deus quando nos criou, para já o homem nunca foi feito para ser monogâmico. Isso é um contra-naturo que nós todos temos. São certos dogmas que estão estigmatizados na nossa sociedade e por aí vêm. É como os carros a gás. Não foram feitos para ser a gás. Espera aí. Não só o Gonzo é absolutamente igual ao sal leão, como este vídeo aqui também promete. Sim, sim, sim. Eu acho que nós temos que voltar a isto um dia, não é? Porque ali, certos dogmas que estão estigmatizados na nossa sociedade. Nós temos que analisar... Fiz aqui um tilt agora, fiz aqui um tilt. Temos que analisar este vídeo com mais atenção. Fica já prometido. Agora não podemos focar neste dossiê dos excessos, não é? É, o dossiê dos excessos, é o que temos na secção 2, artigo 11. Artigo 11. Sabes que ele tinha noção de que a música, a música, pronto, dos excessos eram muito mal. Tinha noção, a sério? Tinha, sim, 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 sim. E na altura, eu via a cara das pessoas, a gente sentia isso, a gente, os desmais, as pessoas a desmaiarem, ambulâncias no meio. Pois, desmaiavam, puderam, aquilo era muito difícil de aguentar. Sobretudo aquela do, és loucura, sabes? Eu chamava-lhe sempre, és tontura, porque ficava logo com náuseas. És tontura... É, é tontura. És loucura no meu desejo, és o sonho que me faz vibrar, quero o fogo ardente do teu beijo e sonhar. Não estou a sentir nada bem, pronto, já veio, já veio a primeira análise. Já? Olha, segue-te-o com o programa, não estou, não estou... Bom, vamos embora. Voltamos ao Ruzi, então. Eu sei que não é o melhor para curar a má desmissão com o Cajunatá, mas enfim, é o que temos. Provocadas por mim, eu fartei-me de errar, como as pessoas devem calcular. Ah, pois fartaste a errar, fartaste, e não foi pouco, e não foram muito, mas tantas. Sobretudo quando recitavas poesia, e isso é que eram erros. Eu sei que errei, vais-te tentar continuar. Sabes ao que penso, volta para mim, pois eu não aceito que chegou o fim. Olha, o Gonzo não aceita que chegou o fim, mas chegou mesmo, graças a Deus, que Deus seja louvado. Mas sabes que ele devia estar-me quase perto do fim, porque eu estava sempre com aquela voz. Ai, estava quase a desmaiar, lá está. Está quase. Também causava sensações. O melão provocava-lhe muitas sensações. É verdade. Estamos para aqui, a fazer pouco do Gonzo, mas não devíamos, que o rapaz tem epilepsia, coitadinho do menino. Tem epilepsia, eu não sabia. Sim, senhor, tem epilepsia, tem epilepsia. Pois é, tem mesmo, e aquilo com as luzes não devem achar. Sim, sim, sim. Mas olha, o melão também tem os seus problemas. Repare, repare. Fumo, tento ter algum cuidado com a alimentação. Isto porquê? Ah pá, porque eu sou uma pessoa que tem uma fácil tendência para engordar. Oi? Pera lá, o que é uma fácil tendência para engordar? Olha, não sei, mas tu também deves ter isso. Não, não, não. Eu tenho, é uma difícil tendência para engordar. Assim é que é. Pois é, é mais difícil que fácil. Assim é que é. O que é que foi feito do melão, não sei se tens ideia, depois de acabarem os excessos. Ah, então, não sou aquela música do coração de melão, 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 melão. Ainda hoje canta. Aliás, eu só canto esta. Na verdade, tem essa. Ai que eu só vou ficar louca. Ai coração de melão, 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 ai coração de melão, 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 melão. Mais um bocadinho. Melão, melão. Não, não, esta parte eu sei, foi bom me ver, eu adorei, mas já sabia. Mas antigamente, logo, imediatamente, a seguir aos excessos, ele deu-se bem ou não? Se se deu bem. Sim, deu-se bem. Se se deu bem. Sim, deu-se bem. Melhor era impossível. Até atuou na festa da cebola a me mover e escorriam lágrimas pelos olhos da festa da cebola. Faltavam cerca de duas horas para a atuação na festa da cebola em Vilar de Andorinho. Vilar de Andorinho. Espeço de bons tempos, ambos. Vilar de Andorinho. Vilar de Andorinho. Vilar de Andorinho. É, 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 sigo Vilar de Andorinho. Pá, só o Woodstock. Só o Woodstock está lá mais em cima. Mas uma coisa foi constante ao longo dos tempos. O sentido do humor do melão. Ah, vamos mostrar aquela história do Sacha. A do Sacha, é tão bonita, não é? É, claro, é a história do Sacha. Eu adoro a história do Sacha, é incrível, incrível. O Sacha abre o vidro, clica no botão, abre o vidro e pergunta a um senhor que está na estrada. Olha, desculpe lá, sabe-me dizer para Vila Verde? Acho que era para Vila Verde. E o homem simplesmente responde, uma vila, uma vila, uma vila, uma vila, uma vila, uma vila, e o Sacha, e a gente ficamos todos a olhar uns para os outros, tipo, e o Sacha olha para nós, olha para a senhora, não, não, mas eu queria saber se você sabe me indicar para Vila Verde, uma vila, uma vila, uma vila, uma vila, uma vila, o homem não disse mais nada. E o Adianta, esta história é lá que há de mim, sempre. Este melão é um contador de histórias. De melão cheio. De melão cheio. De melão cheio, exatamente. Mas a melhor história do melão é sem dúvida esta. Ah, não me digas que é aquela em que ele aparece a dizer que não é homossexual. Não, não, não é essa, é a melhor. É aquela em que diz que os excessos estavam muito à frente, mas muito à frente, do António Banderas e da Jennifer Laws. Ah, na fila do McDonald's. Sim, sim. Na fila, na fila. Nós éramos um produto que teve um perfume, que teve uma linha de calçado, que teve uma linha de roupa. Nós éramos, em 97, 98, 99 talvez, aquilo que passado bem de anos, uma Jennifer Laws, um António Banderas, um Beckham, teve ou tem. O Beckham andou sempre ali a imitar o melão. Então, felizmente, não tenho recordação de nenhum anúncio em que o melão apareça de cuecas com o Beckham. E aí, até mas... Mais uma vez, graças a Deus. Estás a imaginar um melão de cuecas? Não estou a imaginar, não. Não quero, não quero, não quero. Ainda se fosse uma meloa, agora um melão, não. Eu não me lembro, por acaso, dos excessos em cuecas, mas lembro-me deles vestidos de gladiadores americanos. Gladiadores americanos? Gladiadores americanos. O que aconteceu? Vocês querem mais? Sobreza? Sim, queremos mais! Isto tinha uma vantagem, é que eles iam ao ginásio ali, enquanto estavam em cima do palco, teve que estar logo despachado. Na altura, o melão não tinha a fácil tendência para engordar. Negócio. Negócio. Excesso! Só ao mesmo tempo tinha trampolins como num circo. Já chega? Esta partinha favorita. Olha, e agora há aquele estranho momento. Sim, mais estranho ainda do que você acabou a fazer. Em que Carlos recita essa grande obra, o Dicionário da Língua Portuguesa, da Portitura. Olha, é estranho não ser o gozo, ele é que era o homem dos poemas. Pois, mas está a fato agora, querida. Sabes que eu... Amor, carinho, paz, ternura, ao mesmo tempo de irreverência, compaixão, solidão, ausência, necessidade, muitas palavras que podem eventualmente definir excesso. Isto não é um curso para as missos. Não é um curso para as missos. Se bem que ele tem ali o sinalzinho, igual é o que eu tenho enfrutado. Mas pronto. Boa, boa. Só falta ali uma palavra, que é como é que eu... Como é que eu... É que está-me aqui debaixo da língua. Como é que eu... Mostra lá, mostra lá. Mostra para aqui. Ridículo. É isso. Era isso mesmo. Mas está a ser mau. Está a ser mauzinho. Os excessos não eram ridículos. Não. Tinham só aquelas coisinhas que toda a gente tem. Os apontamentos, pá. Aquelas coisinhas que toda a gente tem, a gente tem que acreditar alguma coisa, portanto... Isto é uma delas. Peço de um beijo ao menino. O menino. O menino. Aquele crucifixo já deve estar cheio da barba. Ainda hoje, ainda hoje deve estar... Olha, aquele crucifixo tem barba em excesso. Peço desculpa a todos. Isto às vezes acontece, mas para você... Falávamos está a pouco de melão. Está a ouvir? Mas há mais humoristas no grupo. Humoristas assim, tipo tu. Veja-se o caso do Duck. Tipo, eu porque que acredito. O cara já estava aquecendo a voz. Eu vou fazer aquelas coisinhas dos meninos e não. Vamos ver como é que o Duck é que essa voz e esta é especial. O cara já estava a queira, entendeu? Ah. É bom. Agora um brinco d'água que é para amulcer um bocado. O cara já estava a ver se fosse uma isqueira a ver se fosse uma isqueira a voz. É um prato, não é um pato. Quer dizer, por acaso é um prato, se não for a do chinês, é um 52. Eu peço sempre é Duck com laranja. Duc com laranja. Duc com laranja. Duc com laranja. Nós temos estado para aqui a brincar, mas a verdade é que os excessos tinham uma verdadeira legião de fãs, como esta menina. Legião. Não és tu, aponte aí para cima, mas não és tu. O mal é Portugal. O que é? Por causa do corpinho deles e da carinha louca deles. Eu também adorava a carinha louca deles. Ui, a carinha louca, sobretudo do Duck. Eu adorava a carinha louca do Duck. Tu gostavas de ser tão bonito como os excessos. Gostava, gostava. Gostava, gostava. Eu sempre tens aí essa ambição. O melão explica a teoria do corpção, mente-sã. Ou então não. Rindo tudo. Somos super requisitados, toda a gente nos quer em todo lado ao mesmo tempo. E a gente tenta satisfazer toda a gente o mais possível. Só que é muito, 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 muito difícil, porque os pedidos são imensos. É muita gente, é muita coisa ao mesmo tempo. E depois às vezes a cabeça estoura e depois é preciso mente-sã, corpção, e se a mente não tiver sã, o corpo não está a sã. Muito, 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 muito. Toda a gente os quer, mente-se as potes, tem que apenhar os pedidos do melão, não sei o quê. Por acaso os melões também têm a fama de escolher quando o melão está muito maduro. Pum, mas por causa que é brilhado, não é? Bom, enfim, o nosso tempo está a chegar ao fim. O nosso não seria de vida? Não, não, não. Vamos aumentar com uma voz. Não, não, é o do Gonzo, querida. Por isso, vamos deixar o Dug despedir-se por nós. Ele faz despedidas como ninguém. Repara só. Espero que nos continue a dar força para continuarmos em frente. Muitas bajocas, muitas felicidades. E eu vou oferecer um pacto dos meus a elas. A ela, a ela, a ela. Bajocas, fiquem bem. Isto é para ti. Queres fazer a tua imitação do pato? Ok, sim, sim, mas eu até. Espetacular, eu aterrete-me toda com isto. Quem me dera ter recebido um patinho de polos do Dug. Sim, sim. Vou botar um pato dos meus. Tenho aqui vários no stock. Eu estava aqui a pensar e acho que melhor ainda. O Dug foi bom. O Dug foi bom. Mas para terminar o programa, o melhor era deixarmos o assunto com o melão. Olha, boa ideia, boa ideia, melão. Para onde é que vamos agora? Para onde é que vamos agora? Vamos fazer a O.O., vamos fazer xixi e vamos para a caminha. Como os meninos meninos. É que é isso mesmo. É isso mesmo, como os meninos meninos. O.O., que xixi, há uma coisinha. Caminha, para a despedida. E porque sei que estás cheio, mas cheio de vontade de dançar, olha... Ai, ai, ai. Aqui tens, tu mereces, vá, tu mereces. Se acha que as boys' bands acabaram nos anos 90, engana-se. Não faço dos céus. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri